Fala aí doidão, tava conversando com o maluco ali, aí ele falou o seguinte, porra, parceirão lá vai fazer prova do Detran amanhã, verdade? Na questão 7 da sua prova vai cair a seguinte pergunta, qual a infração por conduzir veículo em via pública com o CNH ou o PPD diferente da categoria? Vou te dar um exemplo sem entender. Você foi fazer prova do Detran, fez autoescola, pá, AB, não passou na A, só tirou categoria B, ficou reprovado na A, acabou o seu dinheiro, tal, pá, você só tem categoria B de bola, você só pode dirigir veículo, automotor de até 3,5 toneladas, até 8 passageiros e puxando apenas um reboque. Aí você tá pilotando moto, porra, você não tem habilitação categoria A, então isso é conduzir veículo em via pública com categoria diferente. Porra, a infração é gravíssima, você vai ficar 300 pau mais pobre, Zé, vai se ferrar, se tiver na PPD você já perde e ela tem que começar tudo de novo. Se for CNH se acumula 7 pontos, pode crer? Então, conduzir veículo com categoria diferente da que te foi permitido, é infração gravíssima. 7 pontos na ideia, 300 pau mais pobre, tô falando nisso em 2020, né, se assistir daqui a 70 anos o valor vai ser diferente. Tamo junto, compartilha nosso vídeo, minuto 30, divulga o nosso canal sem passeio Detran. Vamos passar, porra, vamos passar com 30, não, 29, 28, não, 30, porra. Vamos passar, porra, vamos passar.